Veja, nesta edição, papelarias de Belém lotam com as vendas de material escolar. Sisu tem mais de um milhão de inscrições no primeiro dia. Saiba como prevenir e tratar a osteoporose. Período de defesa do caranguejo Uçá no Pará começou e vai até abril. Polícia Rodoviária do Pará divulga balanço da operação final de ano. Exposição fotográfica na capital paraense homenageia a cidade das Mangueiras. E no quadro de economia, o planejador financeiro Pedro Loureiro fala sobre as expectativas para 2014. Hoje é terça-feira, 7 de janeiro e o Nazaré Notícias já está no ar. Olá, janeiro é tempo de se preparar para a volta às aulas. Papelarias de todo o país estão lotadas. As listas de material escolar são longas. Algumas possuem até 50 itens. Os pais se esforçam para garantir que não falte nada. Eu acompanhei o movimento em uma das principais papelarias de Belém. Vamos ver. Chegamos na papelaria logo cedo e olha o movimento. Pais estavam por todo lado. Nas mãos, as famosas listas de material escolar. Na medida do possível, né? Aí é a negociação. Não, tira esse, põe esse, põe a canetinha menos brilhosa, leva o caderno mais caro um pouquinho e compensa. Mas ela entende, ela é boazinha. Nesta loja de Belém, o movimento aumenta em pelo menos 50% neste período. São contratados o dobro de funcionários para atender a demanda de clientes. E não há um material que mais saia neste período. Todos que compõem a lista completa de materiais batem recorde de vendas. O preço varia muito entre cadernos, canetas e mochilas. O jeito é pesquisar. O problema é quando é a criança que escolhe. Da Moste Rai. Você gosta da Moste Rai? Gosto. E aí, a sua mãe vai comprar a mochila da Moste Rai? Vai. A mochila que Gabriele pediu custa 185 reais e 70 centavos. Acompanhada da lancheira, sobe para 272 reais. O tipo que Fernanda quer, sequer tem na papelaria. A da pole. Por que você quer a da pole? Porque ela vem com capuz. Somando cada produto, tem pai que vai gastar além do salário mínimo. Tem que dar o jeito, né? Algumas coisas que não são da marca que eles estão pedindo, pode ser opcional. Aí eu posso optar por outra marca, um pouco mais em conta. E mesmo sabendo que gastarão mais, alguns ainda preferem levar a criança para escolher os produtos. Eu gasto mais, mas vale a pena, ela fica feliz. Isso é o mais importante. O mais importante é isso, criança feliz. O alívio vem quando eles crescem. Na idade de Beatriz, diminui os materiais e os gastos. Caderno, partir de 15 matérias para frente, que agora a gente já está no ensino médio. No ano que vem, convênio. E falando em volta às aulas, as inscrições para o ProUni começam na próxima segunda-feira, dia 13, e seguem até o dia 17 de janeiro. Os candidatos devem se inscrever pelo site prouni.mec.gov.br. O ProUni oferece bolsas de estudos parciais e integrais em instituições particulares de ensino superior do Brasil. A primeira chamada dos estudantes pré-selecionados será divulgada no dia 20 de janeiro. E já estão abertas as inscrições para o SISU. Ontem, no primeiro dia, mais de um milhão de candidatos se inscreveram. Pela primeira vez, a Universidade Federal do Pará oferta vagas neste modelo de seleção. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Pela primeira vez, a Universidade Federal do Pará oferta vagas pelo SISU, o Sistema Unificado de Seleção. Quem vai explicar para nós como vai funcionar esse sistema aqui na Universidade Federal do Pará é o Aloysio Barros, que é coordenador do CIAC aqui na Universidade. Seu Aloysio, qual é a principal diferença? Ou não há muita diferença nesses dois processos, o vestibular e o SISU? Não, não há muita diferença. A principal delas é que, para se inscrever para o SISU, o aluno tem que ter feito o Enem 2013 e não pode ter zerado a prova de redação. E qualquer aluno do país que tenha feito o Enem 2013 pode se inscrever às vagas da Universidade Federal. Quantas vagas serão ofertadas? Tem um número determinado de vagas? Tem. Na Universidade Federal do Pará vão ser ofertadas 1.049 vagas. Para o processo do SISU. São 10 a 15% do valor total das vagas ofertadas no PS vão para o SISU. E qualquer aluno, qualquer pessoa pode se inscrever pelo SISU? Quem se inscreveu no vestibular normal pode se inscrever também agora? Pode. A condição para o SISU é esta. Ter feito o Enem 2013 e não ter zerado a prova de redação. Então, para isso, o aluno que fez o PS da UFPA, ele também pode se inscrever ao SISU para garantir mais uma vaga. E o sistema de cotas? Ele permanece o mesmo para o SISU ou tem algumas diferenças do vestibular normal? Nós temos o sistema de cotas baseado para todas as instituições federais. Então, ele é baseado na Lei 12.711 e nós estamos obedecendo no SISU esse tipo de cotas. Então, cotas de cor ou cota escola e cota renda. São as cotas definidas no decreto. E aqueles 10% para alunos da Amazônia que são garantidos no vestibular normal como uma forma de vantagem, também existe no SISU? Sim. Todas as instituições podem colocar bonificações especiais no SISU. A UFPA colocou essa bonificação de 10% para os alunos da região norte, encampando os sete estados. Todos os alunos que estudaram nesses estados ganham essa bonificação no SISU também. Agora, só para a gente finalizar, para explicar bem para os alunos o que eles devem fazer para se inscrever. Tem que entrar no site do MEC. Como é que faz? É, o site do SISU é http dos pontos barra barra, sisu.mec.gov.br. Não tem o www mesmo. E os alunos entram e se identificam com o número de inscrição e a senha do Enem. E aí eles podem escolher em qualquer instituição, inclusive da UFPA ou outro estado. Se quiserem fazer universidades fora do estado, também podem. E se inscrevam tentando esta vaga no SISU. Qual a expectativa de vocês da Universidade Federal para o ingresso desses alunos? É, nós, em quantitativo, a gente ainda não tem ideia por ser o primeiro ano. Mas o resultado dessa seleção já sai agora dia 13, com habilitação dia 17. No site do SEAC já tem a lista de documentos necessários, tanto para o PS quanto para o SISU. É o mesmo. E chamando a atenção para que providenciem logo essa documentação para que não percam a vaga quando obtiverem. Tá certo, Sra. Luísa. Muito obrigada pelas suas informações. A gente lembra que a Universidade Federal Rural da Amazônia também está adotando o SISU como processo seletivo. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Patrícia. No processo seletivo de 2014, a UFPA vai aderir 100% ao sistema de seleção unificada como ingresso do aluno na universidade. Por isso está aqui ao meu lado o pró-reitor de ensino da UFPA, Marcel Botelho. Pró-reitor, obrigada por conversar conosco. Qual a importância dessa adesão da universidade ao SISU? Bem, o SISU, ele torna o nosso processo seletivo bem mais democrático. Porque, pelo vestibular tradicional, nós só conseguimos atingir os cinco campos que nós temos no interior. Com o Enem e o SISU, nós atingimos praticamente todos os municípios do estado. Então, isso possibilita que estudantes de outros municípios onde nós não temos o campus também possam adentrar na UFPA. Quantas vagas serão ofertadas? Nesse primeiro semestre, 1.370 vagas em cursos distribuídos nos nossos campos. Como é que os alunos podem conhecer esses cursos e a distribuição dessas vagas? Bem, essas informações têm todos no nosso site, inclusive o edital do SISU e o edital da UFPA estão disponíveis no site da UFPA. E os estudantes, eles têm que entrar pelo site do SISU, já começou hoje. Todo estudante que fez o Enem, não zerou a redação, ele está apto a fazer o processo seletivo pelo SISU. E a UFPA faz parte das várias universidades estaduais e federais que estão disponibilizando suas vagas no SISU. Sendo que o da UFPA, 100% das vagas serão pelo SISU. Qual a expectativa dessa adesão? Primeira vez que a UFPA faz essa adesão, qual a expectativa da universidade? Na verdade, a adesão ao SISU a gente já vem fazendo há algum tempo. Ano passado, nós aderimos que 50% das nossas vagas foram disponibilizadas pelo SISU. Este ano, a novidade é que é 100%. Então, a expectativa é que a gente alcance mais municípios ainda. Que a UFPA, em sua missão, é contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. Então, quanto mais estudantes de mais municípios puderem entrar na UFPA, melhor para nós. Muito obrigada, ProRetor, por suas informações e parabéns pela iniciativa da Universidade de Adereça em Porcento ao SISU. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E 425 vagas são ofertadas pelo SISU no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. O IFPA está entre as mais de 100 instituições públicas brasileiras que estão oferecendo vagas em cursos de graduação pelo SISU 2014. As inscrições seguem até sexta-feira pelo site do SISU, onde também poderão ser encontradas as informações sobre oferta de vagas e cursos nas instituições. As 425 vagas ofertadas na capital estão distribuídas entre os cursos tecnológicos, engenharia de automação e as licenciaturas. E mais 530 vagas são ofertadas nos campi de Abaitetuba, Bragança, Castanhal, Conceição do Araguaia, Itaituba e Tucuruí. No Pará, além do IFPA, da UFRA e da UFPA, a recém-criada Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, sediada em Marabá, também oferece vagas. Ao todo, cerca de 110 instituições federais brasileiras participam do sistema. Agora, falando na rede pública de ensino do Pará, o ano letivo de 2013 só vai encerrar no dia 11 de abril de 2014. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o calendário ficou comprometido após a greve dos professores, que durou 53 dias entre os meses de setembro e novembro do ano passado. A Seduc iniciou ontem o período de pré-matrículas para novos alunos, que segue até o dia 7 de fevereiro. A pré-matrícula deve ser realizada no site da Seduc durante todo o dia ou pela central de atendimento 0800 280 0078. Começo de ano, também é tempo de criar expectativas. Hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com a repórter Caroline Guimarães sobre o que podemos esperar para 2014 no âmbito econômico. Caroline. É isso mesmo, Larissa. É momento de criar expectativas, mas também de se planejar para poder atendê-las. Por isso, é necessário conhecer o cenário econômico em que iniciamos 2014. Está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Para a gente entender um pouquinho como é que começa 2014. Olha, 2014, para muitos analistas, estão prevendo que será mais do mesmo. Ou seja, mais ou menos igual ao 2013. O PIB, que o nosso PIB cresceu esse ano. Faltam os ajustes, né? Porque ele é sempre ajustado, porque as contas são muito complexas. Mas em torno de 2%. Imagina-se que 2014 ele deva crescer um pouquinho mais que isso. Não muito, mas ficar nessa faixa. A nossa inflação, que ficou até agora, a previsão de 5,9% ao ano, deve terminar. As previsões para 2014 é de 6%. 6%, 6,1%. Crescimento pequeno, mas basicamente na mesma, a gente vê nos mesmos patamares. A taxa SELIC, que é a taxa básica da economia, terminando em 10%. As primeiras previsões para 2014 são, para terminar 2014, em 10,5%. Ou seja, mais do mesmo. A situação é um pouquinho mais agravada, mas não tão grande. Até por ser um ano eleitoral. A gente sabe que no ano eleitoral as medidas políticas e econômicas não são muito razoáveis, nem sempre. Isso por conta dos estados e também do governo federal. É um ano que o dinheiro sai muito facilmente. Agora, Pedro, nós temos uma participação. Lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. A Márcia Amaral de Marituba, ela está perguntando uma coisa que eu acho que é muito comum para as pessoas que contraíram dívidas no final de ano, né? Vale a pena fazer um empréstimo para pagar o cartão de crédito? Olha, a pior dívida que tem é de cartão de crédito, empate com o cheque especial. Não tem dívida pior. São as taxas de juros mais altas, vira um bolo aquilo e você vai pagando o mínimo, a pessoa vai se enrolando toda. Qual seria a solução para ela? Bom, o ideal era não ter feito essa dívida que as pessoas acabam fazendo no final de ano. O ideal é realmente, primeiro, se não vai pagar, ver qual é o valor e tentar, sim, uma linha de crédito mais interessante. Pode ser um CDC no próprio banco, um empréstimo pessoal no banco onde tem conta. Se tiver acesso ao consignado, que é aquele empréstimo para o funcionário público e que algumas empresas têm acordos com bancos, que mesmo a empresa privada, o funcionário pode fazer um consignado, se ela tiver, é muito melhor. Porque uma taxa de cheque, vamos para o cartão, que é o principal exemplo dela, a pergunta. O cartão, a gente olha, faixa de 8,5%, 9% a taxa de juros. Mas se a gente olhar cartões vinculados à loja, aquele cartão que você vai numa loja e emite, eu sempre fico acompanhando, eu já vi cartão agora, dezembro, com 18%, 19% ao mês. Isso é muito dinheiro. Se ela fizer qualquer empréstimo pessoal que ela pague 4%, 3%, 4% ao mês, é um ganho enorme. Então, a melhor coisa é não deixar o bolo crescer e resolver logo isso daí e meter o cartão na gaveta até terminar de resolver essa situação. Quem determina esses juros do cartão? Olha, é o mercado. A gente ouve falar na taxa selic, que é a taxa básica da economia. Então, quando o governo anuncia, o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, diz a taxa selic, por exemplo, como terminou agora, 10% em 2013, a previsão de 10,5% para 2014, ela é uma taxa básica, ela é inicial. Dali é onde vão sendo geradas todas as outras taxas. O que é que gera? O mercado em si. Basicamente é isso. É o mercado, as pessoas precisam de dinheiro, as pessoas, o brasileiro, ele toma muito dinheiro. Então, o que vai definir é, quanto mais gente quer dinheiro, lei da oferta e da procura. É como um carro. Se só tem um carro e 10 pessoas querendo comprar, o carro vai ficar mais caro. Então, é a mesma coisa. Quanto mais gente toma dinheiro, isso afeta. A tributação, os impostos em cima dos empréstimos, eles são altos. A gente acha que só o banco ganha dinheiro com isso. E o governo ganha muito dinheiro com isso. E tem também as margens de lucro absurdas que os bancos têm no Brasil, que a gente não vê em nenhum outro lugar do mundo. A gente tem que saber que a gente fala que a taxa de juros no Brasil é a mais alta do mundo. Ela não é. Ela sempre está entre as mais altas. Nunca deixamos de estar entre as três, quatro, cinco. Mas, às vezes, tem uma ou outra pior que a nossa. Mas, eu já vi algumas pessoas do governo defenderem, dizendo que nós não temos a taxa mais alta do mundo. É verdade. Mas ela é mortal. Acaba com a economia, com a finança de qualquer pessoa. Então, é o mercado, são os tributos e é, vamos dizer assim, a ganância das grandes empresas, dos grandes bancos, na hora de emprestar. Agora, a que as pessoas, então, precisam ficar atentas? O que é que elas devem levar em consideração nesse momento? Olha, as previsões para esse ano, como nós vimos, é um pouquinho mais do mesmo. Margem de 2013. E tem algumas coisas que entra ano, sai ano. Ano bom, ano ruim. Algumas coisas são infalíveis. Primeiro, planejar. Você tem que se planejar. Não tem jeito. Você tem que, primeiro, gastar menos do que ganha. Isso daí, lamentavelmente, não é muito a realidade de todos nós. Não é uma prática que tem que ser feita só no início do ano. Não. Tem que ser feita o ano inteiro para sempre. O ano inteiro para sempre e sempre revisando. Por quê? O que é que acontece? Muita gente olha ali, seu extrato bancário, fazer uma conta redonda, mil reais. Aí embaixo tem mil reais do cheque especial. Limite para saque disponível, dois mil reais. Ela não tem dois mil reais. Ela continua tendo mil reais. Aqueles outros mil reais que estão ali, aquele é para um socorro, uma emergência que você vai sacar hoje, usar hoje e pagar daqui a dois, três dias. Então, as pessoas incorporam nas suas finanças pessoais o limite do cheque especial, o limite do cartão de crédito, como se aquilo fosse um dinheiro a mais. E não é. Aquilo é um meio de pagamento ou é um, no caso do cartão de crédito, é um dinheiro emergencial, no caso do banco. Então, é manter diariamente. Isso não tem jeito. É igual quando a gente engorda muito. É mais fácil não engordar do que ter que perder o peso quando a gente está muito gordo. É a mesma coisa. É melhor não criar a dívida do que ter que zerar depois. Obrigada, Pedro. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre investimentos. Agora nós voltamos com você, Larissa. Obrigada, Caroline. E vamos falar de enchentes. A Defesa Civil do Pará já deu início às ações preventivas, em parceria com as prefeituras paraenses, para tentar diminuir os danos das enchentes no estado este ano. Em Marabá, no sudeste paraense, o aumento do nível dos rios Itacaiunas e Tocantins já preocupa a população. O nível da água aponta mais de 7,5 metros acima do nível normal. Já o município de Abaitetuba, na região nordeste, solicitou a decretação de situação de emergência. A Defesa Civil permanecerá no município até que baixe a cheia do rio Maratuíra. O tema agora é saúde. A osteoporose é uma doença metabólica que acomete os ossos. Ela está presente em idosos, principalmente nas mulheres. Aproximadamente uma em cada três mulheres vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Uma simples queda em casa é um alerta para a osteoporose. Os idosos são as principais vítimas. A doença revela a fragilidade dos ossos. A estrutura óssea se desenvolve até os 20 anos. Depois, a densidade aumenta até os 35. E a partir dessa idade, o corpo começa a perder carga óssea. O osso fica mais frágil e com isso aumenta o risco de fraturas. Principalmente quando uma pessoa cai da própria altura. É uma pessoa que está em casa, escorrega no banheiro, escorrega no seu próprio quarto e fratura. As fraturas mais comuns são no quadril, na coluna lombar e muitas vezes no punho. Com o envelhecimento populacional na América Latina, A Organização Mundial da Saúde estima que no ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% no número de fraturas de quadril para homens e mulheres entre 50 e 60 anos e próximo de 700 nas idades superiores a 65 anos. A proporção da osteoporose é de 6 mulheres para um homem a partir de 50 anos. As mulheres têm mais osteoporose que os homens, pois possuem ossos mais leves e mais finos e perdem grande parte da carga óssea durante a menopausa. No entanto, homens que possuem deficiência alimentar de cálcio e vitaminas também estão sujeitos à doença. Então, como prevenir é desde criança, estimulando a formação da massa óssea. Aumentar a ingestão de cálcio, aumentar a atividade física e a educação no sentido de eliminar fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, excesso de café, excesso de carne vermelha. Não que não possa comer carne vermelha, mas deve comer menos, três vezes por semana, cafezinho, até três xicrinhas por dia parece que não compromete a formação da massa óssea. Praticar exercícios físicos também é essencial para prevenir a doença. Caminhada é a atividade mais recomendada. A minha dica de hoje vai para prevenir o câncer. Essa epidemia que tem matado tantas gentes, tantas pessoas jovens. Consuma, segundo a Organização Mundial de Saúde, dez fibras. Veja que o número é grande, dez fibras por dia. Diminua o leite de vaca e tome leite de soja. Então, você pega um copo de leite de soja, a polpa de graviola, comprovadamente a maior fruta anti-câncer que existe, e uma colher de sopa de um mix que você prepara com várias farinhas. Farinhas de linhaça, farinha de aveia, farinha de gergelim, farinha de quinoa, farinha de chia, farinha de maracujá, farinha de banana verde, farinha de coco, farinha de graviola, que já existe, e quinoa real. Misture tudo. Bata duas colheres com polpa de graviola e um copo de leite de soja. Tome uma a duas vezes por dia. E adeus, câncer. Índios da etnia Cricate interditaram a rodovia AMA 280 entre os municípios de Montes Altos e Sítio Novo, no estado do Maranhão. Eles derrubaram duas torres de alta tensão da Eletronorte, localizadas na reserva. Este é o segundo protesto dos indígenas em um período de quatro meses. Eles reclamam da falta de serviços básicos, como saúde, educação e transporte. E você acompanha ainda nesta edição. O período de defesa do Caranguejo-Sá no Pará começou e vai até abril. Polícia Rodoviária do Pará divulga a balança da operação no final de ano. Exposição fotográfica na capital paraense homenageia a cidade das Mangueiras. E vamos continuar falando com Pedro Loureiro sobre as expectativas para 2014. O Nazara Notícias volta já. Voltamos com uma notícia do Vaticano. O Papa Francisco visitará a Terra Santa entre os dias 24 e 26 de maio deste ano. O Santo Padre passará pelas cidades de Amã, Belém e Jerusalém. O objetivo da visita é comemorar os 50 anos do histórico encontro entre o Papa Paulo VI e o patriarca de Constantinopla, Atenágoras, ocorrido em 1964. Durante a viagem do Papa Francisco, haverá um encontro ecumênico com todos os representantes das igrejas cristãs de Jerusalém, com o patriarca Bartolomeu de Constantinopla. Também faz parte da programação um encontro com o grupo de refugiados sírios. O período de defesa do caranguejo Sá já começou e vai até abril. A determinação é da Secretaria de Pesca e Aquicultura do Pará. Durante o defeso, fica proibida a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização do caranguejo. Nesse período, também conhecido como andada, os crustáceos saem de suas tocas e andam pelos manguezais para reprodução. Os caranguejos que são capturados por pescadores artesanais em municípios do Nordeste do Estado são vendidos para os feirantes de Belém e de Macapá pelo preço de 80 centavos a R$ 1,00 a unidade. Para garantir a reprodução do crustáceo, é preciso haver um período de recolhimento dessa atividade, chamado de período de defeso. Para a cadeia produtiva do caranguejo, período que o animal se recolhe, ou no caso, ele está em atividade no mangue, certo período de cópula, mesmo entre machos e fêmeas, do caranguejo Sá, no Nordeste do Pará e na região de Soura. Os períodos são de 2 a 7 de janeiro e de 17 a 22 de janeiro, de 31 de janeiro a 5 de fevereiro e de 15 a 20 de fevereiro, de 2 a 7 de março e de 17 a 22 de março e de 31 de março até o dia 5 de abril. Quem vender caranguejo nesse período deverá apresentar declaração de estoque que comprova a compra antes do período de defeso. A declaração é emitida pelo IBAMA ou pelo ICMBio, o que vale para feiras e restaurantes. Durante o período de defeso, os pescadores artesanais buscam outras alternativas. Nós temos dados aqui na Secretaria de Estado de Pesca, Agricultura, CEPAC, que a atividade secundária do pescador artesanal de caranguejo, um percentual em torno de 25 a 30%, migra para os currais da região Nordeste do Pará, para pesca de curral. Após esse período, eles atuam também na agricultura familiar e na extração de sementes, frutos, para comercializar. A multa é de 400 reais a cada 100 caranguejos vendidos ilegalmente. A fiscalização é realizada por várias instituições, entre elas a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a AD Pará, as Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e o Ministério da Pesca. A Polícia Rodoviária Estadual do Pará divulgou o balanço da Operação Boas Festas. A ação começou no dia 7 de dezembro e terminou às 8 horas dessa segunda-feira. Com o efetivo de 170 policiais militares, distribuídos em 19 postos de fiscalização, 23 viaturas e 25 motocicletas, a Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM do Pará atuou na fiscalização das rodovias estaduais. A ênfase foi a fiscalização dos acessos às localidades de Salinópolis, Bragança e Marapanim, ao longo da PA 150 e na estrada que leva ao distrito de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. Ao todo, 22.859 veículos foram fiscalizados. Destes, 2.518 foram revistados com 3.187 pessoas abordadas, 4 presas e 117 utilizações de bafômetros em condutores de veículos. Houve ainda o registro de drogas apreendidas, veículos removidos por irregularidades, 66 documentos de veículos apreendidos e 59 carteiras de habilitação recolhidas. A Companhia realizou 2.579 notificações, além de registrar 12 acidentes, com 7 vítimas fatais e 14 pessoas feridas. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o edital de concurso público para 450 vagas em cargos de nível médio e superior. Do total das vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência. São 35 vagas para contador e 415 para agente administrativo. Todas as vagas de contador são para Brasília e as vagas de agente administrativo são para os 26 estados do Brasil. As inscrições devem ser feitas entre 13 de janeiro e 3 de fevereiro pelo site www.cesp.nb.br. As provas serão aplicadas no dia 30 de março. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período. E o Ministério do Planejamento publicou o calendário de feriados nacionais. Para este ano, apenas cinco feriados cairão em dias úteis. As demais datas serão em fins de semana. Confira as datas dos feriados nacionais em 2014. Apoio da Câmara é de um dia 15 de novembro à luvas. Sábado 25 de dezembro, natal, quinta-feira. 3 e 4 de março, carnaval. 5 de março, quarta-feira de cinzas até às 14h. 19 de junho, corpus Christi, quinta-feira. 28 de outubro, dia do servidor público, terça-feira. 24 de dezembro, véspera de natal a partir das 14h. 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, a partir das 14 horas. Esses são considerados pontos facultativos. Foi estabelecido pela Lei Geral da Copa que em dias de jogos do Brasil será feriado. A primeira fase será nos dias 12, 17 e 23 de junho. As escolas públicas não irão funcionar entre os dias 11 de junho e 12 de julho. Já as escolas particulares irão manter as férias tradicionais de julho e nos dias de jogos do Brasil irão seguir a programação do feriado. E falando em 2014, vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está com o planejador financeiro Pedro Loureiro, falando sobre as previsões para este ano. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Nós estávamos planejando falar sobre investimentos e ex que surge uma participação aqui no nosso quadro. O Alessandro Marques quer abrir uma poupança. Uma poupança, mas ele não sabe qual é o banco, qual banco seria melhor para ele abrir essa poupança. Como é que fica esse investimento? A caderneta de poupança, Alessandro, ele é um investimento padrão. Em qualquer banco que você faça, vai ser igual. Então, o ideal é que você, se tem alguma conta bancária, abra uma conta poupança vinculada a essa conta. A maioria dos caixas eletrônicos, quando você vai fazendo depósito, você nem é o gerente para abrir uma conta poupança. Muitas vezes você vai ao caixa eletrônico, quando vai fazer o depósito, ele pergunta se é poupança ou se é investimento. E alguns dão a opção de você colocar já direto uma poupança e a partir daí você passa a ter uma conta poupança. Então, é igual. Isso daí independe de banco. E a segurança é a mesma, a rentabilidade é a mesma, é tudo igual. Agora, para 2014, a poupança é o melhor investimento ou é um investimento aconselhável? Olha, a caderneta de poupança, ao contrário do que muitos analistas de investimento dizem, ela é um bom investimento. Até um certo valor, é claro. Cada investimento, cada produto financeiro tem um objetivo, um direcionamento, tem características que vão fazer que ele seja melhor, ou vamos dizer assim, mais adequado ou menos adequado aos objetivos do poupador. A caderneta de poupança, ela é bastante segura, ela é protegida pelo Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil reais, junto com conta corrente, CDB e mais alguns outros investimentos. Ou seja, tem uma relativa segurança, isso é bom. Tem muita facilidade, você qualquer dia pode depositar, isso é a facilidade. A parte ruim é que qualquer dia você pode sacar também. Então, é muito fácil a pessoa cair na tentação por uma compra daquela inesperada, gastar o dinheiro, uma compra por impulso. E ela agora, lembrando que toda vez que a poupança, que a taxa Selic ultrapassa 8,5% ao ano, que é o caso agora, que nós estamos em 10%, a rentabilidade dela é aquela tradicional, 0,5% ao ano mais a TR, o que vai dar aí uns 6,5% no final do ano. É interessante, não é uma rentabilidade fabulosa se a gente considerar que a inflação, por exemplo, IPCA deu 6%. Então, o ganho é muito pequeno. Mas é um ganho pequeno, frente a outros investimentos, para pequenos valores, ela é mais interessante. Inclusive, ela é mais interessante que muitos fundos de investimento conservadores que investem em renda fixa. Então, ela é, eu acho que para valores menores, até valores de 20, 30, 40 mil, dependendo do poupador, é um bom negócio, sim. Agora, você falou que um dos pontos ruins da poupança é o fato de poder sacar a qualquer hora. Existe um investimento que você apenas deposite e não consiga sacar? Não, isso não tem. Existe uma coisa que se chama, que você tem um período de carência, muitas vezes, que existem alguns investimentos simples, alguns CDBs de alguns bancos que prometem uma remuneração muito alta, para valores muito elevados. Então, eles podem, sim, prender o investimento, mas isso está no seu contrato. Mas, fora isso, basicamente o dinheiro é seu. Lógico que existe vencimento, existe validade. Muitas vezes você perde, você pode sacar, mas é uma forma punitiva. Então, basicamente, a facilidade da poupança é, você vai ao caixa eletrônico e saca agora. Você pode sair daqui do estúdio e sacar o seu dinheiro. Na previdência privada, não. Você já tem um procedimento, você tem que fazer um documento solicitando o resgate. O resgate vai levar de 7 a 10 dias para cair na conta. Então, para aquela compra por impulso, é mais difícil alguém sacar um dinheiro da previdência, alguém sacar um CDB, pode fazer, mas é mais difícil. Então, o que a pessoa tem que ter na cabeça, para o que é aquele dinheiro, para o que ele está sendo guardado. Ele é um dinheiro para emergência? Se ele é para emergência, você não tem como pegar esse dinheiro, até tem como, mas não deveria pegar, para gastar, para comprar uma roupa, uma bolsa, trocar de carro, comprar um som novo para o carro. Não pode. O dinheiro, ele é guardado com objetivos. E aonde ele será guardado, também tem que fazer parte da análise do objetivo. Agora, foram muitas as expectativas para os investimentos em 2014. O que seria, quais investimentos seriam mais adequados para este ano? Olha, todo final de ano, quem passar em banca de revista vai encontrar. Onde investir em 2014? Início de dezembro de 2013, eu já estava vendo isso nas bancas de revista. Bem, uma revista publicada em dezembro, significa que a coleta de informações foi feita em outubro, novembro, na melhor das hipóteses. Dizendo onde você deve investir durante o ano seguinte todo, eu acho muito temerário, até porque, vamos lembrar, o ministro Mantega disse em 2012 que o PIB de 2013 seria de 4%, ele foi 2%. Teve banco, o segundo maior banco privado brasileiro disse que seria de 10%, foram 2%. Então, não tem o melhor nem o pior investimento. O investimento, ele, quanto mais adequado a sua possibilidade e seus objetivos, melhor ele será. Então, vou dar um exemplo. O índice Bovespa, que é um dos índices que a gente analisa da Bolsa de Valores. Ele deu, nesse ano, quase 19% negativo, cerca de 19% negativo. Isso quer dizer que quem investiu na Bolsa perdeu dinheiro? Não. Significa que alguns perderam, alguns ganharam. Quem investiu atrelado a este índice perdeu dinheiro, perdeu quase 20%. Mas teve gente que ganhou mais de 100%. Então, o que você tem que fazer é traçar seus objetivos. Quais são os seus objetivos financeiros, curto, médio e longo prazo. E, em cima disso, definir quais são os investimentos. E, dentro desses investimentos, qual é a melhor possibilidade? Ah, eu tenho que ter algum dinheiro em CDB? Tenho. De que banco, que valor, CDB pé, CDB poste? A melhor coisa é você consultar um profissional. Ou, vai para o conservador mesmo. Título do governo, cadeneta de poupança. Que você tem segurança e tem o principal, a manutenção do seu patrimônio. Obrigada, Pedro, por suas informações. Lembrando que o Pedro Loureiro vai estar aqui conosco na próxima terça-feira, falando sobre outros quadros de economia. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Vamos falar de cultura. Está em cartaz, no Hangar Centro de Convenções de Belém, a exposição D'Aucídio Jurandir, Barro do Princípio do Mundo. A mostra faz parte da promoção de aniversário de Belém, que será comemorado no próximo dia 12. A realização é dos alunos do curso de letras da Unama, que pesquisaram sobre a vida e a obra de um dos maiores escritores paraenses. A mostra é composta por 12 painéis didáticos, com fotografias, biografia e cronologia do autor. A exposição ficará aberta até o dia 28 de fevereiro, das nove da manhã até as seis da tarde. Em 2016, Belém completará 400 anos de história. Para homenagear a cidade, um livro com imagens sobre Belém será lançado. A produção da obra começou em 2011, com a primeira edição do Projeto Belém, 1916. Belém, com seus personagens singulares, hábitos e costumes, serve de inspiração para quem gosta de contar histórias através das lentes de câmeras fotográficas. Para exercitar este hábito e ampliar as histórias sobre Belém e suas riquezas, começou em janeiro de 2011 o Projeto Belém 1616. O projeto nasceu da ideia de trabalhar essa questão da cidade como espaço de convivência, espaço de construção e de convivência, focado no aniversário da cidade. E como 2016 será o ano da comemoração dos 400 anos de Belém, a gente iniciou o projeto, lançado em 2011 pelo SESC Boulevard, para reunir um conjunto de imagens, um grande painel de imagens produzidas pelos moradores da cidade de Belém, sejam fotógrafos ou não fotógrafos. Em três anos, o projeto já reuniu imagens de cerca de 400 participantes, pessoas que moram em Belém e falam sobre a cidade através de fotografias. O objetivo do projeto Belém 1616 é envolver ao longo dos anos a população em uma maratona fotográfica. Consiste basicamente no momento em que a pessoa vem, se inscreve, a participação é gratuita, e tem várias maneiras da pessoa ser desafiada, desde escolher temas de caráter mais objetivo ou subjetivo que ele deverá desenvolver em um certo tempo, ou de apanhar, fazer um apanhado de imagem, uma certa geografia em um certo local da cidade, ou a combinação das duas coisas. Então, cada maratona tem, digamos, uma metodologia, um processo que os participantes devem seguir. São vários os olhares lançados sobre a cidade das Mangueiras, fotografias que farão parte de um livro dedicado aos 400 anos da capital paraense. A ideia é ter isso para uma grande exposição em 2016 e um livro de memórias, um livro de memórias com essas imagens, com registros do processo e com depoimento de pessoas que possam falar um pouquinho do trabalho fotográfico produzido também da cidade nesse seu ano de comemoração. Música 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 Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Música 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 Música